Fala galera, tá começando mais um vídeo, mano, que videoclipe foi esse, hein? Dessa canção de Rugeiro Pascuales, né? Foi, né, a história dele com o KS direitinho, mano, não teve o que tirar aí, né? Foi tipo assim, né, como se fosse Rugeiro contando a história dele, né, que perdeu Carol, né, e não sabia que estava perdendo ela, né, que a letra da canção fala isso, né? Não exatamente de Carol, né, mas, né, dando essa indireta, né? E também, né, está agora confirmadíssimo, né, que essa canção não foi para Candelária, né, de maneira nenhuma, né? Está extremamente descartado essa possibilidade. E também algo que chamou bastante atenção dos internautas e dos fãs, né, foi essa garota aí que apareceu, né, que... O que foi isso? Mano, igualzinha a roupa de KS, e até a garota parece com o Carol também. Rugeiro... Não, não, Rugeiro, aí você já está demais, né, mano? Aí, cara de pau, né? Agora vem a questão, né? Ele botou uma garota extremamente parecida com o Carol Servilha e a mesma roupa. E por que não botou... ele, né, não deu aquela oportunidade para Candelária aparecer no videocripe dele, né? Ela parecia de... de oncinha, né? Ela não está gostando, né, dessas... Voltando ao assunto, né? Não, agora falando sério, né? Porque Rugeiro colocou essa garota parecida, muito parecida com o KS e com a roupa exatamente igual. Rapaz, foi... É de propósito, galera, para dar aquele... como é que eu posso dizer isso, né? Mais views, né, no videocripe dele, né? Porque vão pensar que KS está no videocripe, né? E, teoricamente, é uma sósia de KS, né? Com a mesma roupa, né? Então, é Carol mesmo, né? E... Rugeiro é muito esperto, né? Aí ele que não é bestinha nem nada, né? Não vai colocar Candelária, né? No videocripe, né? Aí vai estragar tudo, né? Aí, pronto. E perceberam também que na live de Rugeiro, né? Candelária estava do lado dele, né? A gente estava com uma roupa de oncinha, né? Que ela tirou algumas fotos e postou lá no Instagram dela, né? Estava lá de calça, estava comportada, né? Dessa maneira, né? Agora, na hora que tira a foto para o Instagram... Praticamente pelada. Nunca vi um negócio desse. Coisa linda, né? E recentemente, né? Carol agora, né? Inventou de tocar violão, né? Agora vai ficar com o Rugeiro, né? Só tocando violão. Isso é muita coincidência também, né? Inventou logo agora. Agora que ela vai ficar apaixonada mesmo, né? E também, né? Eu creio que ela comprou esse violão, né? Porque ela está treinando, né? E vai vir novas canções, né? E talvez ela... Nessas novas canções, ela mesma fique tocando, né? Esses tipos de instrumentos, né? Como o Rugeiro, né? Resumo do vídeo, né? Conclusão. O que vocês aí pensam sobre essa garota que apareceu aí, né? Com esse vestimento, né? Esse look, né? Muito parecido com o de Carol Seviga, né? Foi de propósito. O Rugeiro colocou já para marketing, né? Para chamar a atenção, né? Eu creio. E ele colocou de propósito, né? Ele já sabia já que parecia já com o KS, né? Já com essa roupa, né? E ele botou de maneira proposital, né? Agora, Rugeiro vacilou, né? Em vez de colocar essa atriz, né? Chamava a verdadeira, né? A KS mesmo. Logo de uma vez, para chamar logo a atenção. Ele não quer chamar a atenção. Por que não chamar logo a KS? Hum? Né? Isso que era o certo, né? Não chamar uma parecida ou ficar, tipo, dando indireta. Não, andei logo a direta mesmo. É... Para Carol e tchau. Né? Bom, galera. Né? Vou finalizando por aqui, né? E parabéns para a Rugeiro, né? A canção está muito top, né? Gostei dessa. Essa ficou genial. Ficou top mesmo. Esse é o Rugeiro que nós queremos, né? Ver, né? Muito top. Agora, a vez de Carol Sevilla, né? Dar a resposta, né? Vamos ver aí o que ela vai aprontar, né? Galera, este foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.